É isso aí. Pessoal, nós vamos agora para a próxima palestra aqui, que é sobre robótica educacional, né? Como a gente vai usar essa robótica para gerar conhecimento para nossas crianças, e para a gente também, não é só crianças não. Tem idosos, todos os jovens, é para todo mundo. É o seguinte, também temos aqui, como é que se chama? Ele quer que eu lembre o nome dele, Estras, viu? Estras, ele é o representante da Pixos, ele é a formação da Pixos, que a Pixos é a nossa patrocinadora aqui do evento, como sempre, já é o terceiro ano que ele está nos ajudando aqui. Então, eles vão sortear no final do evento, lembrando, um livro, tem dois arduinos, três arduinos? Três arduinos, e também uma bolsa, como eu falei, integral, 100%, certo? Na parte de robóticos, de robóticos também, né? Pronto, perfeito. Vou passar aqui para o Esdras. Bom dia, pessoal. Esdras, tá? Pessoal, nós somos da Pixos, certo? A Pixos é uma escola de design e tecnologia, e pelo terceiro ano consecutivo, estamos presentes lá no Lino Day, certo? A escola Pixos é uma escola nova ainda no mercado, certo? Temos dois anos em atividade, no dia 13 de fevereiro, né? No mês passado, comemoramos dois anos. Temos a nossa primeira unidade, que foi instalada, fica neste bairro mesmo, ali um pouquinho mais na frente, certo? Na rua Carolina de Aquino. Temos uma outra unidade na Parque Lândia, próximo à Meseira de Menezes. E temos também uma outra unidade, que fica em Teresina, e abrimos uma outra unidade, no final do ano passado, que foi em Goiânia, certo? Então, nós temos quatro unidades, não somos franquias, certo? Seguimos o mesmo padrão. E nossos cursos atuantes na área de design e gráfico, certo? Temos cursos também, que vamos iniciar este ano, dois cursos novos, que é o curso de Start Game, que é para criação e desenvolvimento de jogos. E vamos ter o nosso, o outro curso, que vamos inaugurar este ano, que é o curso de Domódica, que é o curso para automação residencial, certo? E vamos ter também, temos que estar sorveteando este ano, novamente, a bolsa, que é para o curso de Robótica, certo? Então, vamos estar sorveteando uma bolsa integral, 100%, durante todo o curso, o aluno não vai estar investindo nenhum valor, certo? Temos também, alguns outros projetos sociais. Além de estar patrocinando, no Arturino Day, temos um evento realizado, que é chamado Arena Pixels, onde nós temos uma Casa Inteligente, docemos um pouco desses projetos, temos Casa Inteligente, Futebol de Robôs, também temos curso Gêneros, que é o curso de Robótica com Ler, certo? Que realizamos para crianças de 7, há uns anos. Então, nós estamos realizando esta Arena Pixels, que está em exposição aos projetos, aqui no Arturino Day. Estamos realizando em shopping, já realizamos um shopping para a Gaba, do Rimbarkende, e estamos também projetando para realizar um grande shopping, em DCG. Além disso, a Escola Pixels também realiza alguns projetos sociais. Estamos patrocinando, esse ano, uma escola do Estado, que fica localizada em Beberibe, e está levando um projeto, acredito que o senhor vai estar falando um pouquinho mais sobre ele. Vai estar levando um projeto lá para a USP, participando de um evento, a Pixels vai estar patrocinando também. Além disso, nós realizamos projetos com algumas escolas públicas e particulares de Fortaleza, que é um projeto que nós temos chamado do Davi por Hora, onde nós damos, procedemos treinamento de design gráfico e audiovisual para esses alunos, certo? É um treinamento gratuito que nós concedemos para 10, 10, 15 pessoas selecionadas de cada escola. Estamos também realizando uma parceria, que vamos fazer um treinamento de robótica também. Então, quem desejar participar desses projetos, pode estar passando lá no nosso estande, conhecendo mais sobre o nosso trabalho, conhecendo mais sobre a Escola Pixels, certo? E vamos estar iniciando também, agora em maio, um projeto de um treinamento de robótica, certo? Quem desejar se inscrever também, pode passar na nossa estande, deixe o seu cadastro, que nós vamos estar realizando um sorteio, além de uma bolsa integral de 100%, vamos realizar também um sorteio de um treinamento, certo? Em torno de um, dois meses, certo? Dependendo da necessidade. Ok? Então, a Pixels, mais uma vez, está presente, vamos passar agora para o nosso professor Sandro Esquita, que ele vai estar apresentando sobre mais projetos, ok? Então, agradeço a todos e bom evento.